Seguindo aí ó, tá te seguindo aí de novo aí ó, a gente seguindo o tempo, para, 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 aí te seguindo aí, tua sombra aí mano, te seguindo aí ó Pô, tá de sacanagem rapaz Por quê? Tá de sacanagem por quê, porra, vem falar que tem gente me seguindo aí, atravessando a rua, tô boladão pra caralho, porra Cara, tô falando, tu tá andando a parada, tá te seguindo o tempo todo, ó Porra, já doido pra pranchar um já, tá de sacanagem com a minha cara, porra Fala galera, meu nome é Edu Primitivo e está começando o quadro Você é o Chefe O quadro onde você manda aqui no canal do Edu E sem muita enrolação, vamos para o primeiro desafio enviado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, diretamente do sítio em Atibaia Edu, pegue alguém e fale o seguinte, tem um minuto? E depois revela essa zoeira aí, metralha o like, metralha e solta a vinheta editor, diferente do Lula, solta, 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 solta Fala aí, mano, tudo bem? Tem um minuto aí? Fala aí Tem um minuto? Deu Fala aí, meu camarada, beleza? Tudo bem? Boa tarde Fala aí, meu camarada, beleza? Tudo bem? Boa tarde? A hora? São 1h45, agora 1h45, o que que é? São 1h, o que que é? Valeu Obrigado pelo minuto aí, mano, já deu aqui um minuto Por que, mano? Um minuto? Pode, lógico, espera aí Deixa eu só avisar pro cara ali, vem cá, mano, vem cá falar comigo aqui, pô É pegadinha aqui, pô, olha a gente filmando ali, ó, o tempo todo ali, pô Tá a câmera escondida aqui, pô Porra, tem um minuto tá bolado ainda? Só por causa de um minuto, pô? É porque eu tô na correria, mano Ah, imagina Posso colocar na brincadeira? Pode Isso vai dar um problema ter zoado os petistas aqui É uma brincadeira, tá, pessoal do PT? É uma brincadeira, isso é um canal de humor Vamos ir, vamos levar a vida de bom humor, beleza? Solta esse riso da... Aí, ó, solta esse riso diferente do Lula, tá? Solta, solta o riso E galera, vamos para o segundo desafio Que é o seguinte, Edu Pare alguém, aborde Que peça informação com toda a educação e com toda a fineza Que só o Edu Primitivo tem Na hora que o cara começar a dar a informação Eu não vou revelar Eu não vou revelar, sabe por quê? Vocês vão ver agora Solta o desafio, editor Falei, boa tarde, meu querido, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, graças a Deus Deixa eu te falar, eu tô meio perdido, cara Isso aqui é a Orla de Copacabana Certo Onde fica o Morro da Babilônia aqui, mano? Pode, você vai fazer o seguinte Morro da Babilônia que eu tô meio perdido aqui Vou te explicar certinho Você vai seguir reto aqui Vai dobrar a tua esquerda Aí ali tem uma... Aqui nesse hotel Você vai seguir reto Deixa eu te falar, mano Vai dobrar direito Desculpa te interromper Aí Bota aí na boca, mano Tá com o maior bafo de sovaco Porra, colega Colega, rapaz Eu tô te dando informação Tu veio me sacanhar? Não, tô te dando a dica mesmo Na moral Pô, meu amigo, peraí, cara Só uma dica, pô Uma dica na moral É, peraí Uma dica na moral Uma dica na moral Não pode, cara Por que, cara? Calma aí, deixa eu te falar, velho Ah, não pode É melhor só pra passar assim, ó Esqueceu de passar a parte de dente, né? Quer me zoar? Não, eu tô te dando a dica na moral Eu tô te ajudando E você tá me sacanhando? Eu também, cara Eu também, na humilde Aí, deixa eu falar contigo aqui, na humilde Na humilde Falar contigo na humilde Na humilde Na humildade, pode ser? Sim, pode ser Então é um coroa bacana Já percebi que é um coroa bacana Gente boa, fechamento Tô te dando uma dica na humilde, mano Tá com o maior barfinho de sovaco Caramba, meu amigo Eu tô te dando informação Tu tá tirando, mano Com a minha cara Me tirando Que cheirinho, mano Deixa eu te falar, então Olha aqui Faz o seguinte, então Se não quer meu desodorante Compra um, pelo menos Caramba Que isso Fala aí, meu rei Tudo bem? Deixa eu te falar, mano Tô meio perdido aqui Como que eu faço pra ir pro leme daqui? Leme? Leme Eu tenho que pegar táxi No Uber, alguma coisa? É muito longe? Cara, vale a pena pegar um Uber Ou um ônibus Pera aqui na praia Pera lá no final Deixa eu te falar só um minuto, mano Pera aí Com todo respeito, é claro Tô sendo educado aí Me dando a informação Aí, bota na boca, mano Tá com o maior barco de sovaco Porra é assim, mano Lá te tomar no cu Eu tô parado aqui trabalhando Tu tá de sacanagem, mano Cara, tô te dando uma dica na moral Pô, tu me para pra poder Eu tô trabalhando Tu me barba Pedindo informação E tá falando merda Velho, tô te dando uma dica de boa Aí, deixa eu te falar contigo, mano Tu é mal educado Além de ter um barco de sovaco, hein Aqui, ó Pera aí Só um pouquinho aqui, ó Calma aí, mano Deixa eu te explicar aqui É uma pegadinha que a gente tá gravando aqui Vem cá pra falar contigo Vem cá, pô Vem cá, pô Vem cá, pô Vem cá, pô Ficou porrinho Vem cá, pô A brincadeira ali, pô Ali o cara te manda ali o tempo todo Ah, pô Posso colocar numa brincadeira? Pode, pode sim Fala o teu nome completo aí Fala assim Eu tô vendo a minha imagem, hein Fala aí, meu rei Boa tarde, tudo bem? Tranquilo Deixa eu te falar, velho Me dá uma informação aqui Tô meio perdido É, cara Onde fica a praia do Leme aqui O Leme mesmo Não tem mais nada aqui, não? Mais ou menos, velho Deixa eu te dar uma dica, mano Uma dica de irmão Tá me dando a dica aí na boa Deixa eu te falar, mano Usa aí, velho Tá com o maior bafo de sovaco Ah, qual é, velho Tá de sacanagem Trabalhando aqui, pô Esperando o cara ali, ó Tomando um pouco Que isso, mano Tô dando a dica aí Na moral, mano Qual foi, mano? Fico até perdido Se nem pra onde eu vou Que isso, velho Que revoltado, mano Só dando uma dica Que tá com o maior bafinho De sovaco de pedreiro, pô Caramba, mano O cara foi puto aí, ó Jogou A paradinha no chão E foi embora Como se não houvesse amanhã É assim que é uma pegadinha No Rio de Janeiro Galera, vocês querem me matar Mandando eu fazer esse desafio Com o povo, né? Ainda bem que a galera Sempre leva de boa Agora vamos para o terceiro E último desafio Que é o Deixando o paranoico A sua sombra está te seguindo Em pleno Rio de Janeiro, meu irmão Até a sombra assusta Galera, antes de começar esse desafio Eu quero deixar um recado bem rápido Se você tem um pito pequeno E quer aumentar ele um pouquinho Aumenta um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Só clicar no primeiro link Da descrição Clica lá E você vai ver que tem solução Agora vamos ao desafio E solta o desafio, editor Fala aí, meu camarada Falar contigo aí rapidinho Tudo bem? Deixa eu te falar, mano Desde o momento que eu tô te olhando ali Tem uma pessoa te seguindo, velho Não olha agora não Não olha agora não Que tá te seguindo Tá bem colado em tudo, velho Eu fico paranoico Que o Rio é meio perigoso, né? É, tá te seguindo mesmo No total, velho Não olha agora não Não olha agora não, mano Só mandei o sorriso aqui pra mim Pra fingir que a gente é conhecido Mas qualquer coisa A gente vai ali na polícia Vamos rir fingindo Que a gente tá contando piada Um pro outro aí Mas sinistro, né, cara? Essa parada, né? Mano, quer ver? Vou ver se tá te seguindo mesmo Não olha não Deixa que eu olhe Deixa que eu olhe Quanto eu te faço Não olha não, mano Pelo amor de Deus Vamos andar aqui Pra ver se tá te seguindo mesmo Vamos andar na moral Vamos andar aqui Mano, continua te seguindo mesmo Não olha não, mano Não olha não Tá coladão em tudo Tá coladão em tudo, mano Pera aí, mano Para aí, para aí Pra eu ter certeza Tá te seguindo mesmo, mano Tá te seguindo mesmo, ó Mano, tenho certeza que ela te seguindo Olha aqui, olha aqui, ó Olha aqui, ó Te seguindo mesmo Tua sombra, ó Não, mano Olha aí, olha aí, olha aí Olha aqui, mano É, eu sei Mas a minha não tá me seguindo A tua tá, ó Mas ela me segue a vida toda, pô Mano, tá sinistro isso aí, mano Vê que porra é essa aí, mano Vem cá, fala contigo Rapidinho Vem lá pro reto aqui, ó Olha aí Cacetada, velho Caramba, tem agora É, pô Vem cá, fala contigo, então Vem cá Coisa séria não é nunca, sabe por quê? Ficou numa pegadinha aqui do canal de Edu Primitivo Ali, olha aí, olha aí Tá vendo ali? De carros passando Ah, tá Caiu outra pegadinha Aqui, ó A verdadeira pegadinha tá aqui, ó Vem cá, fala contigo Vem cá Eu vi a autorização de imóvel Fala aí, meu bom Falar contigo aí Trocar uma ideia rapidinha Trocar uma ideia Tudo bem? Tranquilo Deixa eu te falar, mano Sem chamar muita atenção Mano, tem um maluco te seguindo Desde o momento que tu atravessou a pista Não olha agora, não, mano Fica que a gente se conhece Mas não olha não Que eu tô bolado, velho Vamos fingir que a gente se conhece Vamos mandar aquele sorriso aqui Pra gente fingir que a gente é amigo Não olha não, mano Não olha não, mano Pelo amor de Deus Não olha não Descaldado aí, mano Tá sinistro O maluco tá te olhando direto, mano Quer ver? Anda pra cá, anda pra cá Só pra ver Mano, tá vindo junto Pera aí, mano Fica na moral Fica na moral Tá vindo junto, mano Caraca, que medo isso, mano Que medo, mano Tá coladão contigo aí, mano Não chama atenção Tá muito colado mesmo, mano Não olha não, mano Pelo amor de Deus, mano Finge que a gente se conhece Não olha não, mano Não olha não, cara Nem tu viu, ó Tá atrás de tu aí, ó Ai, mano Aí, ó Tô te falando Tá te seguindo aí, ó Tá te seguindo aí de novo aí, ó Aí te seguindo o tempo Pera, 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 pera Aí te seguindo aí Tua sombra aí, mano Te seguindo aí, ó Pô, tá de sacanagem, rapaz Por quê? Tá de sacanagem porque, porra Vem falar que tem gente me seguindo Aí o travessão da rua Tô boladão pra caralho, porra Cara, tô falando Tu tá andando a parada Tá te seguindo o tempo todo, ó Porra, já adoro pra pranchar um já E tu tá de sacanagem com a minha cara, pô Que isso, mano Só te seguindo aí o tempo todo Pô, arra, sobra, sobra o caralho, rapaz Mano, te dei uma dica Te salvei tua vida aí Tu fica de bobeira comigo? Caralho Salvei a vida do maluco Maluco, tá puto comigo aí, ó Aí, Rogério Chega aí, brother Aí, porra É uma pegadinha mesmo, ó A câmera filmada ali Olha lá, pô Olha lá, olha lá O que tu mandou lá, pô Salvei tua vida aí, pô Tu viu? Salvei tua vida Em geral, tinha que me agradecer, pô Não era isso aí, puto comigo, não Doido pra dar porrada no maluco Caralho, Rogério Boladão, Rogério Agora eu tremi Agora eu tremi Posso colocar numa brincadeira? Pode, pode Chegamos ao fim desse quadro Você é o chefe Se você tem alguma ideia Deixe aqui nos comentários, beleza? Eu tô seguindo todas as ideias Tô dando coraçãozinho Tô dando comentários Rogério tá comentando Me ajudando também, né, Rogério? Rogério falou que sim Beleza, galera? Tamo junto Segue lá no meu Instagram Arroba Edu Primitivo Segue o Instagram do Arroba Rogério Barros Também com 2G Porque eu não sei porque tem 2G Porque ele é tão gay que tem 2G, né, Rogério? Tamo junto Clique aqui no primeiro link da descrição Se você tem um pintinho pequeno Pra aumentar ele Tamo junto E até o próximo vídeo, galera Fui!